Não perca, neste domingo, às 9 da noite, aqui na NBR, a apresentação da Companhia Brasileira do Balé Bolchói. O espetáculo é uma promoção do Ministério do Turismo que completa 10 anos. Programa Especial Balé Bolchói em Brasília, apresenta Don Quixote. Neste domingo, às 9 da noite, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.